A Moura é uma empresa que tem um foco muito grande nas pessoas. Eu estou na Moura há 13 anos e sinto fazer parte dessa história. Como moriano que sou, vejo que as pessoas também se sentem assim. Nós nos sentimos valorizados e fazemos com que as pessoas que estejam conosco também se sintam dessa forma, dando desafios, valorizando o esforço e a dedicação de cada um e fazendo com que cada um sinta dentro de si que tem a cultura 100, a cultura empresarial Moura. Isso é o que faz a gente sair todo dia cedo, vir dar o nosso melhor e saber que estamos voltando para casa construindo a história da maior empresa de baterias do Brasil e da América do Sul. É um orgulho imenso. Eu costumo dizer que a Tainá que entrou aqui não é a mesma que está hoje aqui com vocês. Então a Tainá enquanto essência permanece, mas é uma Tainá muito mais madura profissionalmente que já enfrentou vários desafios e que de fato fez ela crescer enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu posso contar uma historinha aqui? Nós implantamos o SAP em 2019 e veio uma consultoria da própria SAP naquela ocasião e eu me recordo de uma situação que a gente estava em um momento tenso da implantação do sistema que foi quando deu o GoLive e tivemos alguns problemas. E em algum momento a gente quebrou o pau também ali em torno de resolver aquele problema. Mas aí daqui a pouco chegou a esposa de um colaborador da gente com um bolo que ela tinha feito naquela hora e com um cafezinho quente. E aí a gente estava naquele debate na reunião e de repente para a reunião vamos comer um bolinho aqui. Aí os consultores partiram o bolo, comeram aquele bolo quente e o cafezinho quente. Depois a gente terminou e voltou para a reunião. Em determinado momento a gente foi para o corredor, já tinha terminado a reunião e o consultor ia para São Paulo. Ele passou assim, aí cruzou com a gente no corredor, ele parou assim a conversa de um grupinho de pessoas e ele disse olha, eu nunca vi uma empresa igual a de vocês. Eu já rodei o Brasil inteiro em vários projetos de implantação do sistema e eu nunca vi uma empresa igual a de vocês. Por favor, ele falou assim para a gente, por favor, não percam essa essência de vocês. O cuidado que vocês têm com as pessoas. E ele falou isso assim com lágrimas nos olhos. Que no dia, assim, todo mundo ao redor ficou sensibilizado com aquela cena. Então eu acho que trabalhar na Moura é um pouco disso. Só vai saber quem trabalha aqui. A gente tem um evento massa que são as Olimpíadas. A gente tem o seminário do Grupo Autônomo. A gente tem o seminário Kaizen. Então a gente tem diversos momentos onde a gente vai junto com a equipe apresentar um resultado, fazer uma confraternização. A gente tem confraternização no final do ano. Então dia dos pais, a gente comemora a dia dos pais, dia da mulher. Então todos os eventos que a gente faz aqui na Unidade 10, a gente busca estar trazendo as pessoas para junto. Todos os operadores, todo o grupo, a gente participa muito em conjunto. E isso estimula a camaradagem. Porque a gente entende que o ambiente saudável é o ambiente onde as pessoas estão saudáveis. Isso aí é algo que eu tenho como premissa pessoal e profissional. Aqui foi onde eu formei a minha família, tive a minha formação profissional e estou até hoje, graças a Deus, e a própria Moura. O sentimento é incrível. Eu vou relatar para você aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre sonhei em ser gestor de produção. E um dia eu estava aqui à noite, estava bastante cansado. E olhei o meu e-mail e tinha lá gestor de produção. E você lembrar que você tem 56 pessoas com você e que hoje eu estou no trabalho, que é o trabalho dos meus sonhos, me é muito gratificante vir trabalhar todos os dias. Sair daqui, ir no mercado e, enfim, ir com a farda da Moura, para mim é um motivo de orgulho. A Moura, ela vem com uma consciência social muito forte. Fazer um instituto não é toda a cidade, nem é toda a empresa que tem esse olhar para a comunidade. Então, está dentro da nossa cultura, está dentro da nossa sém. Então, a gente ter o instituto dentro de Belo Jardim faz parte dos nossos heróis na cultura, que é a doutora Edson e a dona Conceição. Não poderia ser diferente ter um instituto que olhasse para as crianças e para os jovens porque eles são o futuro. Então, se a gente não trabalha com eles, não desenvolvem eles, o que é que vai ser do mundo? Então, eu acho que é esse o olhar, o olhar que a Moura tem diferenciado para o desenvolvimento, para a consciência, para trazer para esses jovens a oportunidade de que muitos jovens no interior não teriam. É difícil até explicar o que é trabalhar na Moura. Eu já vim de outras empresas e eu tenho essa base de comparação. Eu falo muito para as pessoas que estão comigo aqui, às vezes só tem experiência daqui. Realmente, a Moura é uma empresa diferente, é uma empresa que, para mim, é um ponto fora da curva quando se fala em gestão de pessoas. Eu sinto que a empresa vai muito na pessoa. Isso eu estou falando quando ela está olhando para o cliente, ela está olhando além do CNPJ, ela está olhando naquela pessoa. Uma das, na nossa cultura, na SEM, cultura empresarial Moura, ela fala muito em vínculos, de você ter aquele vínculo com as pessoas. Então, é muito mais do que um negócio. Então, se ela entende o cliente assim, eu também enxergo isso na relação com os fornecedores, bem como enxergo isso na relação com os funcionários. Então, assim, eu me sinto uma pessoa, todos os dias, abraçada. E até hoje eu comentei isso, você vir para cá com a satisfação, com o sorriso no rosto, sabendo que eu estou indo para a Moura, onde lá eu vou encontrar com amigos, pessoas que estão torcendo por mim. Ou seja, existe um espírito aqui coletivo fantástico. A atuação do Instituto, a contribuição da Moura, nesse sentido, tem sido muito eficiente em ver jovens. Então, a realidade é muito parecida da minha de onde eu vim hoje, tendo grandes oportunidades, podendo viajar para Portugal, sabe? Crianças da primeira infância, com os pais, tendo um pouco mais de informação. E aí, isso contribuindo para o desenvolvimento mais adequado dessas crianças, para mim, me sinto muito realizada, de verdade. A gente tem, acho que, muitos exemplos no Brasil, de muitas instituições em muitos lugares que não fazem isso, né? E a Moura, de uma forma muito interessante, ela estimula isso e dá todo o suporte. Aqui, os nossos jovens, eles têm acesso a tecnologias que talvez eles só tivessem contato se chegassem na universidade um dia. Então, eles já começam a ter esse contato aqui. Então, não só esse suporte no sentido de fornecer material e tudo mais, mas toda a questão de colocar profissionais disponíveis, de ter uma escuta atenta a eles, de ter um ambiente com uma estrutura agradável para se estar. Então, isso é muito importante e proporciona desenvolvimento para jovens que futuramente podem até voltar para o Grupo Moura como profissionais. E daí, eles carregam isso com eles, né? E isso só se torna uma bolinha de neve ali que vai sendo multiplicada e acaba impactando aí. Então, eu sou muito grato por trabalhar aqui no Instituto, né? E poder fazer esse tipo de trabalho que o Grupo Moura proporciona para os jovens. Eu acredito na potência que o Instituto tem enquanto uma instituição de transformação social. Eu não tenho dúvidas o quanto esse Instituto vai deixar legado na vida das pessoas. E assim, é desde a criança ao jovem, ao adulto. Eu tenho muito orgulho também de trabalhar no Instituto, porque a gente é reconhecido na cidade como uma instituição séria. Não uma instituição assistencialista, mas sim uma instituição que transforma, que contribui para essa transformação. E eu acho que Belo Jardim é uma cidade extremamente feliz em ter uma instituição como a nossa. Você está realizada aqui? Muito!